Música Os vereadores de Rio Preto aprovaram na sessão desta terça-feira, dia 1º de março, o projeto de lei do prefeito Valdomiro Lopes, que prevê multa de até 4 mil reais para quem for flagrado despejando lixo ou entulho nas vias e terrenos do município. Foram incorporadas ao projeto cinco emendas, todas de autoria do vereador Jean Charles. A de número 1 prevê que o julgamento de eventuais recursos às multas deve ser julgado em até 30 dias. A de número 2 que o pagamento das multas deve ser feito em até 30 dias com desconto de até 20% se o pagamento for feito dentro do prazo. A de número 3 que prevê a realização de campanhas de conscientização 90 dias antes da entrada em vigor da lei. A de número 4 que obriga a prefeitura a instalar lixeiras em todas as vias do município, nas calçadas. E a de número 5 que reduziu o valor das multas em até 30%. Antes, pelo projeto original, a menor multa era de mil reais, valor que caiu para 750, e o maior valor, 5 mil reais, que caiu para 4 mil reais. Essas emendas seguem agora para análise do prefeito Valdomiro Lopes, que pode sancioná-las ou vetá-las. A fiscalização para o cumprimento desta lei ficará a cargo dos fiscais de postura do município e também da Guarda Municipal. Ainda na sessão desta terça-feira, foram aprovados os seguintes projetos. De Paulo Paulera, que institui a atividade delegada para a Guarda Municipal. De Fábio Marcondes, que cria o programa de limpeza de caixas e reservatórios d'água no município. De Celso Peixão, que autoriza o município a isentar do pagamento de tarifa de ônibus estudantes da rede pública. E também, todos os vetos que também estavam na pauta, foram rejeitados pelos vereadores. Confira no nosso site, o riopreto.sp.leg.br, o balanço completo da sessão desta terça-feira. E nesta quinta-feira, dia 3, o Tribunal de Contas do Estado promove um encontro com gestores públicos em Rio Preto para curso de boas práticas administrativas. Entre os temas, orientações para as despesas neste último ano de mandato. O encontro começa às 14h, no Teatro Paulo Moura. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Rio Preto. Acesse o nosso site, riopreto.sp.leg.br. Curta a nossa página no Facebook. Estamos lá como Câmara Rio Preto. Estamos também no Twitter, também como Câmara Rio Preto. E no YouTube, como TV Câmara Rio Preto.